Saurino, nosso canal aqui, muito obrigado pela sua visita, viu? Você é novo no canal, se inscreva, dê seu like e compartilhe nossos vídeos. Como ativa o sininho, ativando o sininho você vai sempre receber do YouTube notificações quando tiver novos vídeos aqui, ó, do seu signo em nosso canal. Te garanto que todo mês estará previsão do seu signo, ok? Esse é o vídeo 1, falando da primeira e segunda semana do mês de agosto de 2019. Para saber do 2, você vai no final da tela desse vídeo aqui, ó, clicou e já vai para a sua previsão respectiva. Muito obrigado pela sua visita e vamos saber aí, Taurinos, como é que será o amor para vocês nessa primeira e segunda semana aí do mês de agosto. Muita energia positiva. Primeira semana, segunda semana. Saiu a carta da lua e a carta aqui do urso. A carta da lua, ela fala o seguinte aí, ó, ela sempre fala assim, coisas ocultas irão ser reveladas, boas ou ruins. Geralmente são coisas boas, né, em relação ao seu relacionamento aí, em relação às certezas, desconfianças, né, mas que vocês vão superar isso enquanto casal, enquanto amor, né, vão superar com aprendizado. Então, é uma fase também, né, descobertas e crescimento para vocês, o casal fortalecer muito mais o amor, a relação de vocês, né, tirando, colocando prata limpo em relação à incerteza e à desconfiança, ok? A segunda semana aí saiu a carta do urso. Então, ela fala assim, cuidado com excessos nessa segunda semana. Excesso aí dos ciúmes, né, por exemplo, de ambas as partes, né, Então, cuidado para isso não afetar o relacionamento de vocês dois. Também para os solteiros, pode estar aparecendo aí alguém na vida de vocês, Taurino, também que tem ciúmes, ok? Então, mas, por favor, deixa o amor prevalecer em relação a isso que vocês vencerão, ok? Vamos saber aqui, trabalho e finanças, primeira, segunda semana aí do mês de agosto. Internagem positiva, primeira, segunda semana. Saiu a carta da foice e a carta do convite, a carta da carta. Primeira semana, Taurino, o trabalho e finanças, saiu aqui a carta da foice. Ela representa assim, né, ela fala que você colhe o que você planta. Então, se você, Taurino, vem se preparando há muito tempo, estudando, adquirindo conhecimentos, preparando para conseguir oportunidade para você, principalmente em coleção com cursos, cursos, ok? Você terá bons resultados com isso, né, você vai colher, então, bons resultados. Terá sorte para passar também para os testes de emprego, você, né, seleção de emprego, caso você esteja desempregado aí, ok? Então, esse é o momento aí para você adquirir, se você adquirir conhecimento, você vai ter sucesso para você aí, nessa primeira semana, no trabalho e finanças, em relação aos cursos, concursos, né, e relação também, né, a seleção de emprego, você é desempregado. Tanto que aqui eu saio nessa segunda semana a carta da carta, ela fala convites, né, representa o convite. Então, para os desempregados, pode ter sucesso aí na assinatura de novos contratos de trabalho, ok? Como também é o seguinte, vocês estão pensando em fazer parceria, né, porque as parcerias são sempre necessárias para alianças e parcerias são sempre necessárias para o nosso crescimento. Então, possa ter também, Taurino, que você está tendo um projeto, que vai receber uma proposta aí para fazer uma parceria, para você ingressar aí no mercado de trabalho, ok? E com isso, pode ter muito sucesso e também entrar dinheiro na vida de vocês, ok? Vamos saber da saúde, como é que será então, primeira, segunda semana aí do mês de agosto de 2019. Muita energia positiva, muita sorte, vamos lá. Primeira semana, segunda semana. E a carta da aliança, e a carta aqui, a carta da cegonha. Saúde, primeira semana aqui, Taurino, saiu a carta da aliança. Ela fala sempre de união, de aliança. Então, talvez seja o momento que você com você mesmo, né, você vai fazer uma aliança com você mesmo, para você aprender agora e sair do, né, ter mais coragem de você cuidar mais de você, você buscar alternativas para você ver os sinais que o seu corpo está te dando e você aprender com isso e correr atrás aí para ter uma melhor qualidade de saúde. Hoje e sempre. Então, quando a gente pensa nisso, né, muitas vezes a gente fica só nesse sedentarismo, estresse, deixando tudo para depois, mas isso não. Isso aqui, nessa primeira semana, vai ser o momento de você realmente correr atrás de você melhorar a sua qualidade de saúde, ok? A gente vai falar em meditação, dietas, como também exercício. Então, agora você vai ter coragem, com certeza. Tanto que saiu aqui, ó, a carta da cegonha. Primeiramente, a carta da cegonha representa gravidez, fertilidade. Caso o casal esteja planejando gravidez, né, aqui, essa segunda semana de fertilidade. Caso não haja um planejamento, é bom se prevenir, certo? Mas no sentido também da saúde, ela fala que você está com muita força, muita vitalidade, muita energia nesse período. Então, muita saúde para você, né? Então, é isso. Você correndo atrás, maior qualidade de vida e você adquirir muito mais saúde e energia para você. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Para saber de segundo, você vai aqui no final da tela. Clicou e já vai para a sua segunda previsão. Muito obrigado. Volte sempre, Taurinos.